Amigos e amigas, gravo este vídeo caseiro aqui em razão do 1º de maio. Neste 1º de maio, é um 1º de maio especial, não somente porque Lula está preso, mas porque Lula está preso e nós vivemos um estado de exceção. Então, neste 1º de maio, é muito importante que ocupemos Curitiba. Ocupar Curitiba é a palavra de ordem. Precisamos ocupar Curitiba e transformá-la na capital de fato, na sede da resistência popular e democrática. Lutar pela liberdade de Lula neste 1º de maio é lutar pelo seu direito à aposentadoria, pelo seu direito trabalhista, pelo seu posto de trabalho. Que, em razão desta política econômica desastrosa dos golpistas, se fechou. Os comitês de luta contra o golpe têm o dever, como vanguarda da resistência, convocar os trabalhadores e as entidades que os representam para, juntos, levarmos à Curitiba mais de 100 mil trabalhadores e estudantes. Devemos ainda organizar grandes atos em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, mas, sobretudo, Brasília. Toda mobilização popular, de norte a sul, se faz necessária e deve exigir a liberdade de Lula e o fim desta política econômica desastrosa que já tem provocado mais de 14 milhões de desempregados. Abaixa o estado de exceção, liberdade para o presidente Lula. Abaixa o estado de exceção.